Um, dois, um, dois, três Minha mãe tá com vontade O meu pai diz que saudade Todo mundo quer um chocolate As meninas, caramelo Os meninos, quero, quero Todo mundo quer um chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo quer um chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo quer um chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Chocolate Um, dois, três Minha mãe tá com vontade, o meu pai diz que saudade Todo mundo quer um chocolate As meninas caramelo, os meninos quero, quero Todo mundo quer um chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo quer um chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo quer um chocolate Vamos lá! Chocolate 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 Quem quer? Chocolate Um, dois, três Alô pra galera do lado esquerdo Alô pra galera do lado direito Alô pra galera da frente de trás Alô pra um gostinho que quero mais Um, dois, um, dois, três Choco, chocolate, choco, chocolate Todo mundo quer um chocolate Choco, chocolate, choco, chocolate Todo mundo quer um chocolate Comigo! Chocolate 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 Chocolati Chocolati Chocolati